Tá salve galera, eu sou a Dani aqui novamente com vocês pra mais um vídeo mais um vídeo de Free Fire Você tá da primeira vez aqui no canal e eu sou a Dani, seja mais que bem-vinda Galera, tá com saudade da minha intro aqui no canal? Então é isso, hoje eu vim trazer um vídeo aleatório Eu botei essa roupinha aqui porque muita gente falou pra mim Poxa Dani, eu sempre fui roupa, eu saio, as pessoas me humilham porque eu não tenho skin Então eu decidi fazer um teste social e ver como que as pessoas vão me tratar nesse vídeo, beleza? E pra você, que não tem nenhuma skin, tá assim como meu aloque, pobre, triste, só parado com sua roupinha Fica ligado, porque tem código do Dino rolando durante todo o vídeo Então não perde, não pula pra você conseguir pegar o codiguinho, fica ligado E se gostou do vídeo, se quer fortalecer e quer mais codiguinho, deixa o like nesse vídeo A meta pra me mançar mais vídeo com codiguinho, galera, vai ser 20kzão de like Então deixa muito like nesse vídeo, 20k, eu libero o código pra vocês aqui no Instagram É nós tamo junto e vamo pro vídeo Cara, mano, eu fosse um hacker naquela hora, tinha dado 50k por uns caras lindas Daniel, seu gemado vagabundo Tia jogou, só esta Galera, come o fundo jogando no aleatório Tia, vai cacarrato, por favor, come bata não Ai, mãe, ai, ai Tia, vai cacarrato Tá apanhando aí, misericórdia? Tá levando uma costa, cara? É o que? É o que, o que? Tá apanhando uma costa da tua mãe aí? É mentira que se é uma dana, eu tô doido Eu vou olhar que eu tava jogando O que? Deixa eu chamar de Daniel, tô bolada E aí, cara? Vou olhar as ideias aí, Arthur Quê? Uma dana Uma dana Imagina se fosse duas Tô lascado Isso a menina é brabo, Daniel, corre Eu não falo nada, só hoje que eu já ia colocar meu nome em Undani O nome já é Daniel, eu ia colocar Undani Undani? Eu apoio, hein? Bota aí, Undani Eita, doidão Já ia ser o doido, filho do dela Ô, o que? Você quer ser meu doido, cara? Quê? É? Quanto tempo tem? Ô, Daniel Fala, Arthur Será que só um menino, só um menino, hein? Eu sei lá, você que tá com uma dana, é uma dana É uma dana, hein? Gente, eita Ó, então, uma réplica perfeita de Undani Oi, eu me desligo, Arthur Você acha que eu tô imitando? Sim Serião? A próxima vez desse cara Pergunta Pergunta alguma coisa aí pra mim, vai lá Baby, baby, do baby, do biruleibe, leibe Eu não falo nada, só óbvio Não sei se vão, cara Vocês vão passar em toda hora, velho? Sim, claro Passar essa câmera pro pôr de nó Quem é até? Bom, hoje, eu ia subir Você só tá pegando Você sabe o que vai passar em toda hora, hein? Um paciente Esse cara é doido, mesmo É, vocês são tudo doidos Tão o campeonato que sabe Você é a primeira? Trinta dias Esse dia só a menina aí é a primeira do ranking Ela era a primeira do ranking Não sei se é verdadeira, falsa, se é um fake Mas eu sei que quando essa aqui terminar Vou mudar meu nome e colocar um ganho Coloca É, você me tira, é, eu respeito Não respeita não, cara Me respeita Respeita minha história? Ela tem todos os passos, ela é gemadona É verdade É verdade Patrocinada, meu pai é da Garena Sou patrocinada pra Garena É a própria índima, rapaz Olha o patrocínio, moço E o código vai sair pra nós ou não? Pra ti ou não? Pro outro não Me chama de bote Vou denunciar ele pra Garena, manda Vou denunciar ele Vou denunciar ele como o mau comportamento Comportamento Calanta, rapaz Você é muito boa Olha ele querendo o código, moço Eu tô, tô, tô confundado com você Eu não sei lá, né, não, cara Você tá muito suspeita, viu, minha filha Ô meu Deus do céu Agora eu tô com a filha também Pode ver que eu sei lá, dois Mas faz um ano que eu jogo Eu não assisto na Vigilhinha Ô meu Deus do céu De onde vocês estão, cara? Pernambucano É Pernambucano, rapaz Pernambucano? Eu jogava com os cares, cara Só não acompanhar que ele vai ter preguiça E até lhe ajudar Miserileiros Tu é que patente, ô Dani Que patente eu tô? Cara, eu tô Tava em live agora Eu caí Tô de uma, dois, acho Mas sério, mãe Tu é a verdadeira? Pois Eu acho que eu sou Ela nunca colocou Até que o Danto Ela colocava sempre uma dana No começo É verdade Ah, eu já assisti já Nenhuma que joga com Que ela jogou esquadra aleatório Eu já vi já um vídeo dela No Facebook Ela jogou um esquadra aleatório Na clock toy Ela caiu Eu me lembro que ela usava Quase toda vez Ela usava um Dino Usava o quê? Um Dino O que mais você está lembrado? Vamos ver se você... Não sei, não lembro mais não Mas... Vamos ver se você é bom de memória, cara Ela só trouxe ano passado Pô, tem que me assistir Até que ela parece vai ser... Tem que me assistir esse ano também Uma verdadeira luta Mas o que é que é assim? Quê? Gente, madame Eu já vim bagunçando no escadra de ar Eu vi O que está dando aqui? Se tem avan e pronto Estou lascado Eu comecei gritando Começou brigando com a mãe Levando uma palavra Não, é ela mesmo É ela, Daniel É ela que falou isso Que eu já escutei no vídeo Pode se entregar E eu quero um presente Obrigada Oh, ok Depende, cara É, não, estou brigando O quê? Depende, cara É sério, mãe Eu sou um código Comédio Ô, Dani O quê? Tu falou do... Eu já vi tu falando Do mesmo jeitinho Numa live O que que eu falei? Do mesmo jeitinho Do mesmo jeitinho Eu já vi ela falando Ah, é? Sem ideia Tem já de falar Que viagem eu desço aqui Tem não, cara Eu vou avançar Nem em qual cidade ele está Não Você está irmão? O que que você está fazendo aqui, rapaz? Não, eu e o vilão O vândalo é... É filho E o outro tem? Eu tenho um vilão, rapaz Eu tenho um vilão Mas cego se finge, Arthur Quantos anos vocês têm? Eu tenho um 14 Eu tenho um 13 Tu tem 13? E é isso Miserie label Não sou ninguém Eu só peço duas coisas Para minha amiguinha, Dani Uma solicitação de amizade E o código Oi, gente Eu estou sendo muito usada As pessoas só querem codiguinho Ninguém gosta de mim Só gosta do codiguinho Ninguém quer... Eu le amo, minha filha Ninguém quer... Ninguém quer minha amizade Só quer codiguinho São tudo mercenário Mas que codiguinho é bom É bom É verdade? Dani Eu estou ajudando o canal Eu sou inscrito Eu sou inscrito Eu sou inscrito Eu sou inscrito É, é Olha o bastão dela O bastão dela Toma aqui um gelo aqui Dois gelo aqui Então vamos lá Vai Tem bastante porquê Eu quero saber Então Se você é inscrito No canal Eu joguei com um aleatório Não pula dois tiros Ó, seguinte Joguei aleatório No meu último vídeo, hein Como que era o nome do cara? Jogou aleatório E pegou mestre Não, vó Você está mentindo para mim Você é mentiroso Credo, credo Jogando com um mil fã Um Dani Um Dani Não, você está me mentindo, cara Vocês são muito mercenários Não, mas sério, meu Eu já vi teu canal E eu já me inscrevi nele Então Que cor que é o meu cabelo? Hã? Que cor que é o meu cabelo? Castanho Que é liso, grande Meu cabelo é castanho, liso e grande Acertei Errou, miserável Só para dizer que é castanho, liso e grande É castanho e preto Não é misericórdia Meu cabelo é azul, homem de Deus Misericórdia Hoje você nunca abriu o jogo aí De uma menina de cabelo azul na capa do jogo? Perfeito Você também tem uma menininha lá que é pequena, rapaz Que joga também Mas, ô, eu acho que você está me mentindo, cara Ela está fazendo amizade com o Turzinho É verdade Com o Turzinho Periguetinha, periguetando já Só queria falar uma coisa Você não sabe nem a cor do meu cabelo, chefeada Ah, rapaz É a cor dos seus cabelos azuis Me lembrei Hoje Sou filha da Garena Sou filha da Garena Vocês nunca viram a minha carinha aparecendo no começo do jogo Quando você abre o jogo? Não, sem ideia A ponta dos seus cabelos é azul É verdade Eu não sei que o cabelo dela é grande, doutor É grandinho Fico grande Mas sabe Há muito tempo eu assisti ela Tu faz o que? Um ano Eu assisti ela em 2018 Quando eu fui lá pra tua casa O cara é em Portnok Minha neta caiu de novo Internet padaria Está gravando, Doutor? Não Graças a Deus E capa? Tem cara nas costas também Vamos pegar esses caras da frente Cara nas costas O parruxado Muta aí Ela correu pro outro lado É ela mesmo, Dani É Eu não ia tacar Chega, mas não vou tacar Chega Eu não Matei Ô Dani Fala comigo Fala comigo É ela mesmo Eu vi teu nome Quando eu vi uma live tua lá no Facebook Aí eu vi teu nome É do mesmo jeito É Sabe o que que é o FB aí? No meu nome? Fica É Facebook Game FB.GG Se você botar FB.GG Barro Madani Vai direto pra minha página Eu já tenho silenciador amor Da minha vida Luz da minha casa Razão da minha existência Esse tá com vocês? Esse pessoinha aqui de coelhinho? Ele estudou comigo Esse vagabundo Também de vagabundo Ele é meu amigo Apesar que eu tenho a usar com um coelho Cara, coelho Você não me mata essas pragas Mas esse coelhinho aí A cabeça dele é minha filha Só o que importa Desde a equipadora É o que? O feitoral e a calça Tadinho do coelhinho Coelhinho tá triste E chateado Então é que eu sou A cabeça do coelho Você pra quê? Ó, bora subir Que ela vai fechar lá pro meio Onde ele pede pra Bima Mas como alguém Me dá a voz dela Nossa É mentira Misericórdia Vocês acham que não sou até agora? Eu tô pensando Eu já sei que é ela já Eu tô acreditando nisso não Por quê? Eu já sei que é ela Porque ela tem O mesmo nome O mesmo negocinho no F E tem o cabelo As pontas do cabelo azul E tem É tipo uma cor marrom É meio esfuma assim É verdade Não é mentira É verdade É uma grossa Uma escada Qualquer coisa E não pra mim não Ah, é, é A dor, a dor, a dor, a dor A misericórdia Mas não morrer tudo Misericórdia Mas corra Ó Eu tenho 300 Vem cá Seguinte Você quer ser meu duo, cara? Se você deixar Eu agradeço Ok Você tá bonitão Com essa roupa aí Gemadão, hein Isso aqui é Eu tô falando agora Ah, sai daqui Você tá me enganando É outro JP, JP Ô JP Já vou aí te salvar JP segura Que eu tô indo te salvar JP aí, bora, bora Corre, corre Não é JP Calma aí Resgata todos os bombeiros Agora, JP Ô JP Se você não se recorre Não sei que eu vou a dança Tadinho, JP Eu não vejo Eu sou o médico do squad Você é o médico do squad? Então, eu tava falando Era contigo que eu tava falando Olha pra mim Olha pra mim Deixa eu te ver Deixa eu te ver Eu aqui Eu aqui Eu aqui Eu aqui Ah, bonitinho Tá, vamos procurar Nosso amiguinho com ele ali Bora subir Olha Olha essa caudimétrica Cara Falei que ia fechar pra cá Será que é ragi? Tem o Madani, cara Na canal do squad? Que, Dani Vai adicionar a nós? Vai ser um youtuber humilde Ou não vai? Ué Só porque o adiciono Vai ser humilde? É claro Se eu não adiciono É desumilde? Mas ele leiu Mas tem um Eu tenho um amigo meu Que ele é youtuber Hum Olha Se tu For até ver Os quantos diamantes Ele tem Se tu dizer Ô louco Tu tem 500 diamantes Ele que escolhe Da tua lista de amigos Tá me zoando É sério? Eu acho que eu tenho Vocês tem muitos diamantes? Me dá um presente? Eu só tenho um diamante Eu tenho seis diamantes Eu tenho três Nunca pedi nada pra vocês Dá um diamante aí A gente que já tá explorando Opa Eita Cai Isso é hack? Duza da WM Tira a cara Que é duza da WM O cara tá Tô meando do gelo aí Galera Aqui do meu pistola Vem pra negativa Quebra o gelo aí Vem pra negativa Bora pegar a saída aqui Ai o carinha é afiado na W Vem embora Vem embora Vem embora Vamos ganhar sua partida Eu acho que ele é parado Eu não suspeito esse carinha É Tá suspeito Ele tá ruxando Olha lá De capa De capa de 69 Esse carinha aí Que tá ruxando na gente Vai Tem mais Mas de um esquadro não Filhotinho de tu descreve Tem dois esquadros Tem na escola E tem outro lá No 3D Não Esse daí da Opa Sai 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 Que tá doendo Ai 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 Já vou sair daqui Já Dá pra levantar Ai Dá pra levantar Não Segura aí que eu tô descendo É Eita É É É Calma aí Segura Eu aguardo Por você Não Já era É 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 Vamos ver se ela é hack Ah não Teixeira Porra Teixeira Matou meu esquadro Teixeira Vamos ver se o Teixeira é hack Não Teixeira só tá matando Porque ele tá de AW Desgraçado aí Vamos ver Vamos ver se o cara é hack Ou é mito da AWE mesmo Não Aceita o termo embala Eu não sei não hein galera Duas AR aqui O cara tá jogando de AWK Eu acho que é hack isso daí Ai Achou Fica aí pra vocês Quero saber de vocês Se esse cara é hacker Ou não é hacker Beleza É nóis Tamo junto Se gostou Não esquece Se inscreve no canal E deixa o like É nóis Tamo junto Beijo Até a próxima E se vocês querem que eu traga mais uns meninos Eu vou adicionar isso aqui JP também Meu amigo Beijo Tchau Tchau